Posso sentir tua chuva em mim Desejo cantar e entregar o melhor de mim Meus lábios se alegrarão, meu coração corrigirão Em todo momento eu canto pra ti Minhas mãos levantarei, entre tudo o meu ser Como a venta eu vou te dar Tem momentos assim que posso subir Em loucura a ti Desejo cantar e entregar o melhor de mim Meus lábios se alegrarão, meu coração corrigirão Em todo momento eu canto pra ti Minhas mãos levantarei, entre tudo o meu ser 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 Amém. 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 Glória a Deus.